Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lack na Parada, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse nosso super curso, um curso que eu tenho certeza que vai te deixar bastante competitivo. E agora, um assunto muito importante, inclusive é um dos assuntos mais cobrados aí no módulo que são as técnicas de vendas. Então, para isso, o professor Luiz, o professor Lack aqui, eu elaborei a seguinte estratégia. Isso aqui é uma aula, onde nós temos aqui como guarda-chuva o assunto, a chave chama-se técnicas de vendas. Neste assunto técnicas de vendas, vamos abordar diversos temas. Vamos começar, iniciaremos essa aula diferenciando aí a diferença de publicidade, de propaganda, de marketing direto, de relações públicas, é porque isso também cai em concurso. Então, é uma parte pequena, um tema pequeno. Nós iremos trabalhar aqui o processo de vendas, pré-vendas, pós-vendas, ok? Durante, vou falar de sistema de remuneração também, vamos falar aqui de habilidades, habilidades do vendedor, habilidades de negociação, habilidades técnicas, habilidades interpessoais, vamos falar de objeções, enfim. É uma aula onde nós temos como guarda-chuva o assunto chamado técnicas de vendas e nós iremos abordar diversas teorias, assuntos que podem cair em concurso público, sempre naquela tocada. Eu, professor Lack, me colocando no lugar do examinador. Então, bem objetivo, bem sucinto, o que é necessário você levar para a prova. Em relação a isso, eu quero fazer um comentário para vocês. Graças a Deus, as nossas aulas são bastante visualizadas, então eu recebo o feedback do aluno, recebo o feedback do aluno. E eu digo para vocês o seguinte, olha só, ah, professor, as aulas são bastante curtas, não, elas são bem objetivas. Agora, essas aulas objetivas, vocês têm que prestar muita atenção, muita atenção mesmo. Papo reto com você, você vai ter que saber tudo da aula. Então, isso aqui é o que eu fiz, a formação do juízo de valor. Como é que eu trabalho o processo de aprendizagem nas aulas? Eu passo o assunto para vocês, a ideia central. Da ideia central, você tem que formar um juízo de valor. A partir do momento que você formou um juízo de valor sobre técnicas de vendas, papo reto com vocês, principalmente nessa matéria que marca bastante subjetiva, cara, papo reto você está preparado para qualquer questão de prova sobre esse assunto, ok? Então, vamos lá, professor, vamos lá, técnicas de vendas, não é? Então, olha só, a crença que o marketing, a venda e a propaganda são a mesma coisa, é uma visão comum e ilusória, compartilhada pelo público e por muitos executivos. Olha aí, o que acontece? Está errado, não é? O que? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, nós temos aqui conceito de venda, onde a gente vai trabalhar bastante conceito de vendas, conceito de marketing, conceito de propaganda. Professor, que banca que gosta de cobrar isso? A Censinha Rio. A Censinha Rio gosta muito de comparar o que é propaganda, se propaganda é a mesma coisa do que publicidade e assim, tem diferenças essenciais e essas diferenças, elas são cobradas na prova. Inclusive, no banco de questões, do lado aqui, de cada videoaula você tem ali o banco de questões, né? Nós temos diversas questões, inclusive questões com vídeos, vídeos que eu mesmo gravei de concursos bancários que cobram isso, são diversas questões. Aqui é pontual, então vamos embora, né? Propaganda. O que é propaganda? É quando a organização afirma, a empresa fala de si mesma. Então, quando a empresa fala de si mesma, ou seja, ela falando, mostra as suas vantagens, mostra o seu histórico, os seus cases de sucesso, você assiste na TV, por exemplo, você assiste na TV. Então, isso é propaganda, quando a empresa fala de si mesma. O que ela vai falar? Ela vai falar das suas ofertas, ela vai falar dos seus produtos, ela vai falar de si mesmo, da sua história, algum ponto, algum diferencial da empresa. Isso é propaganda, né? Agora, publicidade, é outra coisa, publicidade, esse é o juízo de valor que tem que ser levado para a prova, a empresa contrata para falarem dela, a empresa contrata para falarem dela. Você ouve de amigos, familiares, na rua, é o resultado da propaganda, né? E os clientes falando bem da empresa, da popularidade, então gera o que popularidade? Então, propaganda, a empresa fala de si mesma, publicidade, quando ela contrata alguém, ou contrata grupos para falarem da organização, né? Tem mais, departamento de relações humanas, aliás, relações públicas, né? Qual que é o juízo de valor que você tem que levar para a prova? Relações públicas, ou departamento, um grupo de pessoas responsáveis na organização, é especificamente para quê? Para zelar a imagem corporativa. É isso mesmo, ela zela, né? Relações públicas zela pela imagem corporativa. Tenta esclarecer maus entendidos, né? Então, toda vez que tem algum BO dentro da organização, tá certo? O departamento de relações públicas tenta evidenciar, esclarecer, de forma menos impactante aí, negativamente possível, né? Departamento ou profissionais, profissional especializado, tenta manter e aumentar a popularidade da empresa, né? Então, tempo, tempo, tenta o quê? Dentro do seu entorno, dentro do seu campo ali de atuação, sempre manter o quê? Boas relações com o público. Por isso que fala relações públicas, né? Promoção de venda. Promoção de venda. O que acontece? Eu quero promover determinado produto. Um que eu gosto de dar como exemplo é aquele. Pague dois e leve três. Ah, será que o cara está dando um terceiro de graça? Claro que não, né? Está embutido no preço dos dois. Mas é o quê? É uma sensação de ganho, de vantagem. Pague dois e leve três, né? Você pode ver brindes, cartazes, ofertas, né? Interno, né? Anúncios de ofertas limitadas, promoções, relâmpago. São todos itens o quê? De promoção de vendas, né? Então, a promoção de venda, o que acontece? O juízo de valor que você deve levar para a prova. Ele quer promover um ativo financeiro, uma venda especificamente. Ele quer promover uma venda. Então, isso é promoção de vendas, né? E, finalmente, outro dispositivo é o marketing direto, né? O que é o marketing direto? Muito utilizado em marketing digital. Então, o marketing direto é aquele marketing onde a empresa entra em contato diretamente com o seu público. Diretamente. Ela fala com o seu público, né? Ah, professor, quando eu recebo o e-mail de uma empresa, de uma organização, é o quê? Exatamente isso. É o marketing direto. Então, não tem intermediários. E, através das redes sociais, hoje em dia, o marketing direto, as ferramentas de marketing direto, estão sendo cada vez mais úteis, né? Cada vez mais úteis hoje em dia, né? E tende a crescer cada vez mais, né? Então, marketing direto. Ferramenta de marketing com o auxílio das mídias. Abordagem direta entre empresa e clientes. Esse é o juízo de valor. Professor, exemplos. Quando a empresa liga para o cliente diretamente, quando envia o e-mail, visa conhecer o cliente para oferecer o mais adequado. A empresa quer ter, conhecer, quer saber suas preferências. Então, essas aqui são as coisas importantes. Isso cai em prova? Cai em prova. Acreditem. Aqui, o meu objetivo é preparar você para a pontuação, para a prova. E quanto mais questões você acerta, mais competitivo você fica. Tá certo? Então, esse aqui é o meu objetivo, ok? Então, falamos de propaganda, publicidade, relações públicas, promoção de vendas e marketing direto, né? Só para fixar um pouco mais o assunto, isso é cobrado em prova, né? Então, propaganda, tá? Propaganda. Propaganda é quando a empresa fala de si mesma, não é isso? É qualquer forma paga de apresentação impessoal e promoção de ideias, bens ou serviços por um patrocinador identificado. Se refere à ação nos meios de comunicação para a divulgação do serviço ou produto, né? Patrocinador identificado é a própria empresa, né? Promoção de vendas. Atenção. Promover uma venda específica. Lembra do ativo, do resultado financeiro desejado. É oferta de incentivos imediatos, né? De curto prazo, ó. É oferta de incentivos imediatos. Compre dois e leve três. Pague dois e leve três. De curto prazo, com brindes, descontos, prêmios, bonificações, por um patrocinador identificado para estimular a compra do produto. Então, é para estimular a compra de um produto, a promoção de vendas, né? E agora não. A propaganda, ele quer o quê? Ele quer divulgar o serviço ou o produto. Ele quer divulgar, tá? Então, a promoção já é uma ação de vendas específica. Ele quer o quê? Ele quer vender. Ele quer aumentar o volume de vendas. Então, é o esforço da organização para aumentar a venda, ok? Então, quando tem propaganda, pode ter as duas ações juntas. Propaganda com promoção de vendas. Claro que tem, né? Mas tem que saber esse conceito. Isso é cobrado bastante, né? Pronto. Nossa, o primeiro tópico aí, eu já expliquei para vocês e cai bastante. Quem mais cobra esse assunto é a César Gran Rio, tá? Então, a César Gran Rio adora cobrar muito esses assuntos aí. A diferença de promoção, de promoção de vendas, de propaganda, de publicidade. Gosta de cobrar muito isso, muito isso. Vamos embora, né? E agora? Agora a gente vai entrar em processo de vendas, tá? Vendas. Vamos falar de vendas, né? Primeiramente, de vendas. O profissional de vendas é o elo entre a empresa e os seus clientes. Tá aí, né? Então, esse é o profissional de vendas, né? Então, é muito interessante isso, né? Vamos colocar um desenhozinho aqui, né? Aqui é a firma, né? Olha só, né? Ah, casinha bonitinha, né? Olha aí, ó. Aqui é a firma, aqui é a empresa, né? E aqui está o quê? O consumidor, tá? Aqui está o consumidor, né? Vamos usar até um canetão de uma cor diferente aqui, né? Vamos lá, né? E aqui está em vermelho, o quê? Ó, ó. O profissional de vendas. Então, o profissional de vendas, ele tem que primeiro, ó, ó. Identificar o quê? As necessidades. Ó, necessidades. Do cliente, né? Pra quê? Para buscar o quê, ó? Ó, a empresa, não é isso? É muito difícil, né? Direto lá, sempre tem um intermediário, o profissional de vendas, né? Aqui vai o quê? As demandas, né? Então, ele faz isso, né? Olha aí, ó. Né? Ó. Certo, ó. Esse flutão, ele o quê? Ó, ele é o elo. Ele é o elo. Tá? O departamento comercial é o elo. Ó, o profissional de vendas é o elo entre a empresa e seus clientes. E esse cara aqui tem diversos papéis. A gente vai ver todos os papéis aqui durante a aula. Vai ter que prospectar clientes, planejar, vender, pessoa adir, eliminar objeções. Todos os principais papéis da vendas, claro, com foco sempre o quê? No foco de concurso público, né? O profissional de vendas é o elo entre a empresa e seus clientes, né? Outra coisa importante na aula. Esse cara aqui, Felipe Cotter, né? Esse cara aqui, ele é responsável pelo meu material. E 90% do meu material, desta aula especificamente, é baseado nele. Ah, pessoal, por que você gosta dele, se é fanzaço dele? Cara, aqui você tem que vencer suas paixões, não é isso? Você tem que vencer suas paixões, né? Você tem que vencer suas paixões. Eu uso essa bibliografia por um simples motivo, é que as bancas examinadoras adoram ele, adoram ele. Então, você tem que utilizar o quê? A bibliografia na qual o examinador tende a retirar as questões, formular as questões de prova. Isso é você estudar na fonte, né? Isso é você estudar na fonte, né? O profissional de vendas, através do atendimento às necessidades dos mercados, né? Aqui faz um, aqui ó, aqui é um consumidor, né? Esse cara aqui é o mercado, ó, com várias pessoas, né? Desempenha várias funções com diversas competências ao que chamamos de força de vendas. Então, ele tem várias competências aqui, né? Então, ele é um cara aqui holístico, ele tem que entender a necessidade da empresa, da organização, e também dos seus clientes. Ele faz uma ligação, né? Importantíssima, né? Ok, tá? Vamos lá. São vários temas aí sobre técnicas de vendas, né? Essa aula aqui, claro, que é uma regravação, mas é uma regravação com uma super, super atualização, uma gigante atualização, né? Vendas. É o momento de interação entre o vendedor e o cliente. Opa, houve a transação, né? Houve a transação, então é o quê? É a interação, no qual, por meio de um processo de comunicação pessoal, o vendedor identifica e satisfaz as necessidades de um comprador. Então, ele vai o quê? Ele vai identificar, ele vai exercer uma comunicação pessoal. Então, não adianta, cara, no processo de vendas, você tem que ter uma excelente comunicação pessoal, você tem que ser treinado para comunicar. Se você não tiver uma boa comunicação, com certeza você não vai ser um bom vendedor. E importante, uma competência chave do vendedor, tá? Ele tem que identificar e satisfazer as necessidades, né? Quando você identifica as necessidades, você consegue fazer as perguntas corretas, né? Você consegue elaborar uma comunicação pessoal que tenha conteúdo. E nesse sentido, vai o quê? Vai satisfazer as necessidades do comprador, tá? Gestão de vendas. Vamos falar de macrofunções e tarefas, né? Então, nesse processo de vendas, nós temos uma etapa, uma macrofunção, tá? Que é chamada de quê? De planejamento da força de vendas. Planejamento da força de vendas, né? Então, você tem que planejar a sua força de vendas para você atender um mercado, um público específico. Para isso, você tem que, ó, tarefas do planejamento, ó, definir objetivos, propor estratégias, organizar a força de vendas, dimensionar o tamanho da força de vendas para você atender o seu público, né? Criar uma remuneração atrativa. Ou seja, você vai planejar. Aqui ocorreu alguma venda ainda? Não ocorreu, né? Você está na fase de quê? De planejamento, de organização, ó. Definir objetivos, ok? Então, objetivos é vender tantos mil, não sei o quê, lotes, né? Propor estratégias. Como que você vai conseguir atingir esse objetivo? Organizar a força de vendas, dimensionar o tamanho da força de vendas e criar uma remuneração atrativa. Administração da força de vendas, né? Você vai ter que recrutar e selecionar equipes, né? Recrutar e fazer equipes, né? Promover lideranças, motivar equipes e avaliar desempenhos, né? Principalmente nesse ponto, né? Que eu falo aqui, que é motivar equipes, né? A gente fala, ó, motivar equipes, criar um sistema, uma remuneração atrativa. Hoje, um dos principais pontos de vendas que eu vejo, cara, umas falhas, é quando você tem uma equipe de vendedores desmotivadas, né? Desmotivadas. Eu sempre falo que não só de pão vive o homem, tá? Mas o pão é importante para a sobrevivência do homem. Então, querendo ou não, o sistema de remuneração aí é um sistema de motivação. Tudo bem, se a gente for lá nas teorias de gestão de pessoas, a gente vai ter coisas meio equivocadas em relação a isso. Mas, fazer o quê, né? Ainda há uma remuneração atrativa para motivar as pessoas, né? Ok, vamos lá. Desenvolvimento da força de vendas. Ou seja, a equipe de vendas, ela sempre tem que estar, o quê? Em treinamento, em desenvolvimento, em aprimoramento. Ela não pode se acomodar, tá? Então, a equipe de vendas, a equipe de vendedores, jamais pode acomodar. E como é que você vai fazer com que as pessoas não se acomodem? Através de treinamento intensivo, tá? Através o quê? De aprimorar relacionamentos entre as pessoas, buscarem novas metas, novos objetivos. Então, isso aqui são as gestões de vendas, as macrofunções e as tarefas, algumas tarefas, né? A gente vai ver muito sobre isso aqui, né? Bacana, ok. Uma das coisas muito importantes, né? Que você, o aluno, tem que saber, é o que fazer em vendas, né? Quais são os principais pontos em vendas que podem ser cobrados em concurso público? Tá aqui, né? Primeiro, saiba que o seu produto, saiba sobre o seu produto e concorrente melhor do que o seu comprador. Ou seja, então, o profissional de vendas tem que ter o quê? Conhecimento. Ele tem que conhecer muito bem o seu produto e, claro, que tem que conhecer também o produto do concorrente, né? Não tem jeito, né? Por quê? Porque um dos conceitos de mercado, um dos conceitos de mercado, se você é um ambiente de disputa. Então, eu sou um cliente, eu sou consumidor, determinado o valor do produto que eu vou comprar, eu vou fazer pesquisas, eu vou comparar, né? Eu vou comparar. E aí, eu vou falar uma coisa da minha vida pessoal para vocês, né? Meu filho tem 18 anos, ele quer fazer nutrição. Eu queria colocar o cara para fazer cursinho, para fazer cursinho, para fazer um Enem melhor, né? Para entrar na Federal. Só que aí ele fez inscrição do Enem, mas, é, esqueceu de pagar o boleto do Enem. Aí, eu falei, pô, cara, vou esperar mais um ano aí para o cara fazer? Não vou, né? Porque tem 18, vai estar 19 anos, vai entrar com 20 anos na faculdade, né? Pior é ficar, né, cara, sem atividade. Não, ele falou, ó, eu quero ir na particular, tudo bem. Aí, eu fui em duas universidades, né? Que tem aqui a Universidade de Vazia Grande e a Universidade de Cuiabá. A Unique e a Univag. Aí, fomos nas duas. Eu comparei, comparei serviços, comparei preços, né? E uma conhecia da outra. É isso mesmo, cara. Tá? Então, saiba sobre o seu produto e do concorrente melhor do que o seu comprador, do que o seu cliente. Quando você sabe mais do que o seu cliente, isso mostra o quê? Autoridade. Isso mostra autoridade, né? Ofereça algo único, personalizado, uma adaptação do produto ou processo, um desconto maior do que o usual. Olha, e técnicas, né, para você conseguir aí, né, ser bem-sucedido no processo de vendas. Faça suas anotações por escrito, né? O consumidor, ele observa isso, né? Suas colocações, você coloca lá certinho, né? Ok. Utiliza-se de gestos como contato olho a olho, aperto de mão firme, sorriso, mas sem exageros, né? Utiliza-se de gestos como contato olho a olho. O que é isso? Nós temos dois tipos de comunicação. Tem essa comunicação verbal que você está ouvindo, a verbalizada, e tem a outra que é muito importante, que eu uso bastante, inclusive, que é a comunicação não verbal. A comunicação do corpo, né? Então, o corpo comunica também, tá? O corpo comunica também. Então, essa aqui é a comunicação o quê? Não verbal, tá? Comunicação não verbal aí. Bacana? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Então, existe a comunicação verbal e a não verbal. Verbal. A não verbal, ela ajuda muito, porque para você tirar aquela mecha de quê? Aquela mecha de... Ajuda a tirar aquela mecha que eu falo para vocês, aquela de formalidade extrema na venda, né? Então, você vai lá, né? Você conversa, olha na pessoa, você é bastante educado. Ó, siga por aqui, por exemplo. Ó, por aqui, olha o endereço na minha. Olha aqui a comunicação não verbal, né? Seja pontual, né? Porque pontualidade comunica muita coisa, né? Pontualidade significa respeito pela pessoa, profissionalismo, né? Ó, é a pessoa que preocupa com o seu tempo, né? Faça sua lição de casa, prepare sua abordagem, apresentação, argumentos e contra-argumentos, que são as objeções que têm um ponto específico no final da aula, que pode cair na prova. Então, faça sempre a sua lição de casa. Prepare sua abordagem, apresentação, argumentos e contra-argumentos. Deixe que o cliente fale também. Saiba ouvir. Aquele vendedor que só fala, não dá certo, não. Tem que saber ouvir também, né? E o que não fazer em vendas, né? Vamos lá. Não fale de técnicas ou assuntos que você não sabe a respeito. Aí você aqui é igual professor que vai dar aula daquilo que não sabe, é um fracasso, né? Então, não fale de técnicas ou assuntos que você não sabe a respeito. Se o cliente perguntou uma coisa pra você e você não sabe, você tem que ter humildade. Olha, meu senhor, especificamente sobre esse detalhe técnico, sobre esse assunto, eu não tenho conhecimento, mas eu vou me interar junto à área técnica. Pronto. Mostra respeito pro cara, né? Humildade. Isso aí cria o quê? Laços de confiança. Cara, vendas é um processo de confiança, tá? Não se concentre exclusivamente no curto prazo. Ah, o cara não vai comprar hoje. Então, eu vou abandonar ele, não vou dar um atendimento digno, né? Cara, isso é pensar curto prazo. Esse cara pode voltar e ser seu melhor cliente. Você tem que sempre pensar o quê? De médio a longo prazo. Claro que o curto prazo é importante, né? Não prometa algo que não consiga cumprir. Inclusive, esse cara aqui é um dos itens importantes do Código de Ética de Vendas. Que a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Não prometa algo que não consiga cumprir. Não dê a impressão de ser íntimo do cliente. Evite as expressões como querido, querida, amor, fofo, né? Então, assim, por quê? Vendas tem que ser encaradas com um processo profissional, cara. Que você vai satisfazer o quê? Você vai identificar uma necessidade do cliente e, consequentemente, você vai o quê? Satisfazer essas necessidades. E a questão de intimidade, cara, tem outra coisa ainda negativa, né? Cara, tem cara muito reservado. Fica uma de querido. Mas como, cara? O que mal me conhece? Conhece só daqui da loja, né? Pode gerar o quê? Um bloqueio, uma objeção pessoal, né? Não desperdice o seu tempo e, principalmente, o tempo do cliente. Pronto, né? Então, esse aqui é um outro tema relacionado a vendas, né? E agora, agora a gente vai falar de outro tema também, chamado de modelo 4S, né? O que significa esse modelo, essa metodologia 4S? É que é um guia, um guia de atuação para o setor de vendas, tá? Então, nós temos 4S. Por quê? São quatro palavras que começam com a letra S. A primeira palavra chama-se serviço. Como deve ser o seu serviço, né? Como é que tem que ser o seu serviço? Você tem que sempre falar o quê? O diferencial de bens similares. Você tem que sempre apresentar um diferencial. Adequação à cultura, né? O serviço, né? Adequação à cultura organizacional, onde o produto vai ser utilizado. Desenvolvimento de uma ótica do cliente. Então, você tem que prestar um serviço de consultoria, né? Então, você tem que entender onde que esse produto, o serviço seu, ele vai ser utilizado lá dentro da organização. Como que esse serviço vai ser recepcionado? O segundo S é o S da seriedade, do compromisso, né? Cumprir o prometido ou o combinado. Pensar primeiro no que é melhor para o cliente. Assumir as responsabilidades, mesmo com prejuízo. Inclusive, o seguinte, cara. Eu falo aqui para vocês o seguinte. Num processo de vendas, cara, a confiança é o mais importante de tudo. É o mais importante de tudo. Quando o consumidor, quando o seu cliente pessoal, ele perde a confiança em você, ele deixa de consumir seu produto. Ele vai procurar uma outra organização, uma outra firma que venha satisfazer essa sua dimensão de confiança. Então, cumprir o prometido. Cara, é fundamental. Isso aqui pode cair na prova. Ou o combinado. Pensar primeiro no que é melhor para o cliente. Olha só. Pensar no que é melhor para o cliente. Assumir as responsabilidades, mesmo com prejuízo. Isso aqui é a dimensão seriedade. Próxima dimensão. Olha só. Solução. Conhecer o negócio do cliente e propor soluções. Identificar as necessidades e não o produto. Quais são as necessidades? E apresentar soluções integradas. Que venham atender as necessidades do cliente. Então, é sempre no foco da solução. Você vai estudar para concurso. Qual que é a solução? Você põe o material competitivo. E esteja mais próximo da realidade daquilo que vai ser cobrado na prova de concurso. Sinceridade. Buscar ser verdadeiro e autêntico. Considerar a relação com o outro. Ser transparente nas suas limitações. Estabelecer e manter a relação de confiança. Estabelecer e manter a relação de confiança. Pensar primeiro naquilo que é melhor para o cliente. Sempre tem que ter o foco do cliente. Bacana. Então, estes aqui são os 4 S. Os 4 S. Estão na prova. Pode cair para vocês. Segundo o modelo 4 S. Aí você já sabe. Você já sabe quais são os 4 S. Esses são os 4 S. Próximo assunto. Vamos lá. E agora? Agora eu quero falar da pessoa. Do vendedor. Para você ser um bom vendedor. Um bom profissional de vendas. Você tem que ter habilidades. Habilidades. E eu identifico a literatura. Principalmente o Cotter. Ele identifica em 3 blocos de habilidades que tem que ter o vendedor. Ele tem que ter uma habilidade interpessoal. Interpessoal. Ele tem que ter um pessoal interpessoal. Entre as pessoas. Habilidade de negociação. E tem que ter o que? Habilidade técnica. Quais são os comportamentos necessários nas habilidades interpessoais? Entre as pessoas. Ele tem que conhecer e administrar as suas próprias fraquezas. Aí eu gosto de Sócrates. O que Sócrates fala? Sócrates fala o seguinte. Conheceste a ti mesmo. Ou seja, o maior desafio do ser humano. Isso eu estou falando da filosofia antiga grega. De 5, 6 mil anos atrás. Você se autoconhecer. Então você conhecendo as suas fraquezas. Para que? Para que você possa se defender. Conhecer e administrar as suas fraquezas. Com habilidades interpessoais. Conhecer a outra parte. E as suas necessidades. Então conhece a si mesmo e tem que conhecer a outra parte. É uma habilidade entre pessoas. Ter uma atitude que não gere desconfiança. Ou seja, não ter atitude suspeita. Você sempre tem que ter claro. Quer ver uma coisa que gera muita atitude suspeita? Gera muita desconfiança? Mentira. Principalmente aquelas mentirinhas. Você acha que não vai dar em nada. Aí o cara fala assim. Porra, o cara mentiu para mim. E não precisava. Não precisava mentir. Não vejo motivo aparente. Porque às vezes tem pessoas que mentem por um motivo aparente. Que aí até se justifica a mentira. Às vezes o cara faz uma mentirinha. Uma omissão aí. Para evitar o mal maior. O mal maior. Isso aconteceu na minha vida pessoal. Uma parente minha já de idade. O filho dela estava doente. E a gente optou naquele momento de omitir a informação. Até ter mais certeza daquela situação. Agora, quando o cara do nada já vem com mentirinha. E não precisa mentir. Isso aí no campo profissional também. Pessoal. Fala, porra, meu. Esse cara aí. Não precisava. Já gerou o quê? Uma desconfiança. Saber ouvir. Saber comunicar. Então, uma habilidade aí. Fundamental no profissional de vendas. Criar um clima de cooperação. E confiança entre as partes. Ok. Vamos lá. Habilidades na negociação. Levantar e analisar informações. Planejar a negócio. Habilidade de negociação. Você tem que levantar e analisar informações da venda. Do produto. Do cliente. Planejar a negociação. Ok. Executar e controlar a negociação. Cumprir o planejado. Levar consigo boas ideias e argumentos. Ser habilidoso para fazer concessões. Flexibilidade. Saber superar impasses. Manter a calma. Olá, meus amigos. Minhas amigas. Inicialmente, eu peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas, essa playlist especial, que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso, para o concurso da Banrisum 2022. Nessa playlist, nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas. Isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas. É para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui, a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completasso? Cara, ponta a ponta do edital? Papo reto para vocês. O investimento é apenas 10 parcelinhas de 200 reais. É isso mesmo. 10 parcelinhas de 200 reais. Você vai assistir na nossa plataforma. Você vai ter direito. Olha só. O personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site. A gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho, verde. Verde porque você cumpriu a meta. Vermelho porque você está devendo. E amarelo porque cumpriu parcialmente a meta. Que são atributos importantes na caminhada de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem. Não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua. Mas é uma aula demonstrativa do site lá, Concursos. Está certo? Clique aqui embaixo. Fale com nossos atendentes. Ou faça diretamente a sua matrícula. Você não vai se arrepender. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.